Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou pinteleiro profissional e hoje eu vou começar esse novo projeto. É uma faca Bowie com 25 cm de lâmina. Ela vai ser feita com aço 5160, ela vai ter um falso fio, uma guarda em aço inox, um espaçador em aço carbono e um cabo caixão oitavado puro. Ah, essa faca eu vou fazer para a gente comemorar os nossos mil inscritos. Já passou um pouquinho de mil, só que como eu estava com algumas encomendas, eu não consegui fazer. E por que eu digo comemorar? Porque vai ser uma oportunidade para todo mundo poder ganhar uma faca dessa. Eu vou rifar essa faca, então se você quiser comprar um número pode me chamar pelo WhatsApp que apareceu no início. Será 100 números, cada número será R$ 10,00, um valor bem baixo aí, para que todo mundo possa comprar e concorrer. Caso você tenha interesse, é só me chamar lá pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram, DiegoFacasCustom, que eu também vou estar postando lá algumas coisas. Eu vou gravar um passo a passo, não vai ser um passo a passo completo, porém vai ser algumas fases aí que eu acho bacana que você veja do processo de fabricação de uma faca artesanal. O sorteio vai ser realizado dia 10 de abril. Acredito que vai ser um sorteio por um programa que eu vi pelo celular, que ele sorteia números, não é só você colocar lá números de 1 a 100 e ele sorteia automaticamente. Provavelmente vai ser assim, então, quem quiser, quem tiver interesse, de poder conseguir uma faca dessa por R$ 10,00, pode me chamar pelo WhatsApp ou no Instagram. Espero que vocês gostem aí, vou deixar vocês com esses vídeos, tá? Eu não vou ficar narrando, porque não tem muita necessidade de narrar, é só você ver e já vai entender o processo. Se tiver alguma parte que vale a pena narrar, eu vou dar uma narrada ali, só para descrever melhor o que eu estou fazendo. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.